Olha pra isso minha cambada como está essa caixa repleta de mel pessoal Mais uma vez, extração de mel de abelha com ferrão, vejam só Dois grandes favos, impressionante né? A natureza é incrível, olha o tamanho Nessa parte aí que não teve mais quadro, elas simplesmente fizeram o seu mel Olha que beleza pessoal, é muita fartura né? Bonito demais Agora vamos pra outra, pra ver se tem também muito mel, tudo indica que sim né? Ó, bora ver? Levantar a tampa Uou Tá cheio também galera Olha Mais uma parte também sem quadro, certo? Olha o favo como fica É um espetáculo né? Bem completo Literalmente Cheão de mel Deixa só ele tirar aqui Vocês vão ver Cortando no meio esse favo Eu não sei se vocês já experimentaram o mel diretamente no favo Mas eu posso garantir que É muito, mas muito melhor Do que propriamente o mel já Espremido né? Naquelas garrafinhas Pode bater aí Agora foi batendo Eita natureza É extremamente rica né galera Ó Vai cortar aqui Vai colocar no balde Vejam isso Mel 100% puro Muito gratificante E é isso aí Tomei na correria Em breve mais conteúdos para vocês Valeu e até a próxima Fui E aí